Muito bom dia amigos do canal Moisés Macedo, bom dia telespectadores da TV Vale Ceará. Hoje nós estamos aqui na passagem molhada do Gene Papeiro, onde passava a antiga estrada, a estrada da solidão. Vamos conhecer um pouquinho aqui dessa passagem molhada, também conhecida como barragem do Gene Papeiro, aqui nós temos um pé de oiticica, que é uma retação nativa da artiga, oiticica, que é muito usado para fazer óleo, mornece com uma frutazinha, sembradouros ainda, barragem do padeiro, aqui a água, o leite do rio escorrendo, né, que é o lado aqui, o capim. E a vegetação impede que o leite do rio escorra de forma mais serena, com mais constância. E o vazão somente por esses cem louros, né. Aqui ao lado nós temos a ponte, a ponte conhecida como ponte com cabeça preta, né. Essa ponte foi construída, depois da estrada da solidão, né. É o melhor esclamento da produção, dos produtos agropecuários, que é essa parte da ponte. Música 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 São Jo Benso Música 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 o leite do rio não é mais o mesmo, possível apenas pelos sumidutos, então é uma situação triste. Temos aqui a preservação das matas ciliares, as matas que ficam ao redor do rio, esse aqui é o rio Kixeré, que é um afluente do rio Jaguaribe. Aqui as Carnalpeiras, oitcica, Júlia e Juremas, aqui ao lado esquerdo a Parada da Pudê, com acesso à primeira comunidade. Aqui é o Janinho Papeiro. Aqui é a outra parte, o giruzante aqui da ponte. Pode contemplar melhor o leite do rio, com algumas águapés, as matas ciliares preservadas, a carnaveira, outras vegetações da Caatinga. Temos ali um serrote da Jurema, e ali a encosta da chapada do Almodi, com algumas propriedades, produção de bananas. Então pedimos para você, deixe o seu like, compartilhe, para vocês possam conhecer melhor o corpo do nosso princípio. Um forte abraço! Um forte abraço!